O blog, olha, inicialmente, eu pessoalmente, por se tratar de um blog linkado lá no seu portfólio, no seu site oficial, eu fico com um pouco de dúvida de ter textos pessoais, ter contos, prazer, meu nome é Thaylian. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta para se sentir normal. Enfim, é um conto, né? Tem isso, tem artigos mais técnicos, traduz o seu blog Ghost, inclusive, então, o blog que é Ghost mesmo, né? Dicas aqui, né? Putz, comitê meu envi agora, buscando post de título Nordpress, enfim, tá um pouco misturado, tá? Apesar de você ter um filtro aqui, pra quem tá entrando, de repente, pra um recrutador, de repente, pra quem tá entrando com o objetivo de ver ou não se contrata você, se chama pra um frilo, alguma coisa do tipo, talvez esteja um pouco misturado, tá? É algo que, pessoalmente, eu fico com um pouco de dúvida, tá? Às vezes, pode não ter nada de errado, mas eu coloco essa grande interrogação nesse caso. E aí E aí E aí